Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro capítulo, que é a matéria da nossa próxima avaliação. Então, para a gente não perder tempo, vamos iniciar aqui a apresentação do nosso livro. Já, já vai começar. Então, vamos lá. Aguardando o início do compartilhamento de tela. Começou agora. Bem, então, estamos todos na página 303, tá? Explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. No nosso último encontro, nós vimos, né, a explicação científica para o surgimento dos seres humanos, a questão do evolucionismo, né, do Charles Darwin, né? E hoje, o nosso encontro, nossa aula, começa com uma outra vertente, um outro olhar sobre o surgimento da espécie humana, que são as explicações religiosas. E por que está no plural? Porque são várias, existem diversas religiões espalhadas pelo mundo, e cada uma vai ter, né, a sua justificativa para o surgimento da humanidade. O que a gente precisa destacar aqui é esse trecho aqui, ó. Entre elas, né, entre as religiões, há muitas que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades, ou a entidades de poderes sobrenaturais. Então, cada religião, né, vai ter ali, né, como justificativa para o surgimento da humanidade, do próprio universo, a ação de algum deus ou deuses. Logo aqui embaixo nós temos, por exemplo, um texto que vai falar da visão grega, né? Os gregos explicavam a origem do mundo, né, com outro mito feminino, a deusa Gaia. Então, alguns deuses são femininos, outros masculinos, depende da religião. Mas o fato é que o universo e os seres humanos são fruto de uma criação divina, e não fruto de uma evolução, ok? Na próxima página, por sinal, antes disso, tá falando aqui, ó, você conhece algum mito ou tradição religiosa? Vale para pensar, então, né? Você conhece algum mito, alguma história, alguma lenda, né, que fale sobre a criação da humanidade? E na próxima página, nós temos aqui, exatamente, é um exemplo, né, que é a as criações de Tupã, ou seja, uma visão indígena sobre a criação da humanidade, né? E aí, depois desse texto, que é interessantíssimo, temos aqui duas perguntinhas, ok? Então, vamos lá, de acordo com os indígenas, vamos fazer assim, vocês vão parar esse vídeo, vocês vão ler esse texto, que é muito interessante, e depois nós vamos voltar para corrigir, tudo bem? Então, um, dois, três, pausando. Voltamos, galerinha, vocês pausaram o vídeo, leram, né? Esse mito indígena é lindíssimo, e agora vamos à correção. Na número dois, tá perguntando assim, de acordo com os indígenas, quem foi o criador dos seres humanos? Bem, para essa tribo, né, o criador se chama Tupã, o homem nascido de si mesmo. Na número três, tá perguntando, como foi esse processo de criação, ele tá pedindo para a gente explicar. Bem, o Tupã, né, ele moldava ali os seres humanos utilizando o tronco das árvores, né? Olha que interessantíssimo. Bem, falando de religião, né, de mitos fundadores, a gente não pode deixar de falar falar sobre intolerância religiosa. Existem várias religiões e nenhuma delas é errada. Todas as religiões pregam o amor, pregam a solidariedade, pregam a paz, e todas as pessoas devem ter liberdade de culto. Ou seja, elas podem e devem se manifestar religiosamente da forma que elas quiserem. E ser intolerante religioso é crime. E para quem presenciar um crime de intolerância religiosa, ou sofrer, né, essa discriminação, pode ligar para o Disque 100. Esse é o número, ok? Bem, pessoal, então agora... Temos aqui mais uma página com atividades. E aí, novamente, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo. Façam essa página e, em seguida, nós retornaremos para o nosso momento de correção, beleza? Então, um, dois, três, pausando. Ok, galerinha, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade da página 308, e agora estamos retornando para o nosso momento de correção, tá? A número um da página 308 está pedindo para fazer uma pesquisa na internet, tá? Sobre a maneira como algumas culturas e religiões abordam, né, o surgimento do universo e dos seres humanos. Entre as diversas narrativas que vocês provavelmente encontraram, tá pedindo para escolher a que você acha mais interessante e escrever sobre ela, ok? Bem, então, essa número um é pessoal. Na verdade, eu espero que vocês tenham pesquisado pelo menos três, né, religiões que expliquem ali o surgimento da humanidade. E que vocês tenham transcritos, não é escrito aqui, mas vocês se identificaram. Mas essa número um é pessoal. Bem, na número dois, estou pedindo para a gente completar a frase, né, com a expressão mais adequada. Bem, grande parte das religiões relaciona o surgimento dos seres humanos às ações de... De que, gente? De uma divindade ou, um, né, um deus ou uma deusa criadora. Ok? Três. Está pedindo para a gente ler o trecho aqui e responder a letra A e a letra B. Bem, qual é o direito abordado no trecho acima? Bem, pessoal, o direito abordado aqui no texto é o direito à liberdade, tá? A liberdade religiosa. B. Essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Bem, pessoal, infelizmente, não. muitas pessoas, principalmente as pessoas que pertencem a religiões de matriz africanas, com banda, candomblé, enfim. Elas sofrem ainda muita, muita discriminação no nosso país. infelizmente, isso é um cenário que ainda existe. Bem, agora, dando aqui continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver como a América, né, o nosso continente, foi habitado pelos primeiros hominídeos. Lembrando que a humanidade surge no continente africano, ok? A África é o berço da humanidade. Porém, a gente precisa saber como esses primeiros seres humanos saíram do continente africano e se espalharam pelo mundo, e como eles chegaram aqui, né, no nosso continente. Bem, vamos lá, então. Como nós vimos, aqui vamos grifar. Os primeiros seres humanos se desenvolveram na África, sabemos disso, né? E aí, agora, nós vamos ver como eles chegaram até o nosso continente, ok? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte. A América foi povoada, aqui, ó. Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por pesquisadores, fornecendo subsídios à elaboração de novas teorias. Há poucas décadas, a hipótese mais aceita considerava que os primeiros grupos humanos haviam chegado à América, grifando, ó, por volta de 11 mil anos atrás, atrás, por meio de um fluxo migratório passando pela Ásia, passando da Ásia, para a América do Norte, ao atravessar o Estreito de Beringue. Então, durante muito tempo, se acreditou que eles saíram, né, da África, e chegaram à América por volta de 11 mil anos, tá? Subiram, foram para a Ásia e, de lá, de cima, atravessaram pela América do Norte o Estreito de Beringue. Bem, pessoal, porém, essa não é a única teoria, né? Atualmente, novos vestígios que comprovam ali a ocupação da América dizem que isso aconteceu há mais tempo, há 15 mil anos atrás, e não há 11. E também descobriram novas rotas. E são essas rotas que nós iremos ver agora. Bem, pessoal, hipóteses do povoamento da América. Já vimos lá, né, a hipótese da rota de Beringue, que no mapa é essa azul, né? Eles saíram daqui da África, foram para... Ops! Foram para a Ásia. Deixa eu clicar aqui na canetinha azul. Saíram daqui, né, todos saíram daqui. Foram para a Ásia. E atravessaram o Estreito de Beringue. Aqui, que fica aqui. E chegaram até o continente americano. A segunda hipótese é a rota transpacífica, ok? Que é essa verdinha aqui. Deixa eu botar, então, a canetinha verdinha. Né? Transpacífica. Sempre lembrando, ó, que tudo sai da África. Né? E que essa galera... Veio... Para a América do Sul, através do Oceano Pacífico, né? Defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América, ao atravessar o Oceano Pacífico. Navegando ali de ilha em ilha, em pequenas embarcações. Então, aqui, ó, são pontinhos... São várias ilhas que tem aqui, tá, pessoal? Esses pontinhos aqui. E que eles teriam indo de ilha em ilha, com barquinhos, até chegar aqui. Bem, a próxima é a migração atlântica, ok? A migração atlântica, eu não tenho... Canetinha dessa cor. Vou botar preta. Então, tá bom? Essa, eles teriam saído daqui, ó. Emenda aqui. E chegaram aqui. Ok? E, por último, a hipótese da Rota Costeira. Que é exatamente essa daqui. Que diz o seguinte. Ela afirma que os primeiros habitantes da América teriam navegado da costa da Ásia até a costa da América, né? Lembramos sempre que tudo sai daqui, tá, pessoal? Beleza? Bem, assim é a hipótese, né? Da chegada dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres humanos ao continente americano. Mas e ao Brasil, especificamente? Então, pessoal. Pesquisas no Brasil, né? Deixa eu botar a canetinha aqui de novo. Pesquisas aqui no Brasil, né? Vão falar, né? Do povoamento na América. E essa é a imagem da provável habitante mais antiga do nosso país, né? O nome desse fóssil é Luzia. Ela foi batizada de Luzia. E ela tem cerca de 12 mil anos. Ok? As características desse fóssil, né? Os estudos afirmam que ela tem características, né? Físicas de origem australiana e africana. Porque antes se pensava que só os asiáticos foram os primeiros a chegarem aqui. Por isso, né? Os nossos indígenas têm características semelhantes aos asiáticos, né? Mas, não. Esse fóssil de 12 mil anos, a Luzia, comprova, né? Que a chegada dos seres humanos aqui na América é bem mais antiga. E que eles tinham a fisionomia mais semelhante aos povos australianos e africanos. O que, mais uma vez, comprova que a África é o berço da humanidade. Bem, dando aqui continuidade, aqui uma pintura rupestre, ok? Do Parque Nacional da Capivara, que fica no Piauí, tá? Um importantíssimo sítio arqueológico, tá? Bem, dando continuidade, nós temos aqui duas páginas de exercícios. E a gente já sabe o que fazer quando temos, assim, duas páginas de exercícios, né? Nós temos que pausar o vídeo, fazer as atividades e retornar para a correção. Então, vamos lá. Um, dois, três. Pausando. Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo, fizeram com calma a atividade, calma e atenção. E agora, vamos retornar para a nossa correção. Deixa eu ampliar aqui. Eu sei que vocês estão com o livro em casa, mas eu vou ampliar para ficar melhor. Número um. De acordo com a maior parte dos pesquisadores, a partir de qual continente os seres humanos migraram para o restante do mundo? Está pedindo para a gente marcar a correta, e essa a gente marca de olhos fechados, né, pessoal? África. Ok? Bem, agora aqui na número dois, está pedindo para a gente juntar, né, um colega de classe, enfim, para debater as questões a seguir. E aí, essa número dois, você pode debater aí na sua casa, né, com o seu responsável, enfim, com quem estiver perto de você nesse momento. Letra A. Por que existem várias hipóteses para explicar o povoamento da América? E aí? Bem, pessoal, existem várias hipóteses, né, para explicar, obviamente, o povoamento da América, porque ao longo dos anos, né, do tempo, diversas descobertas vão mudando a visão dos pesquisadores sobre o assunto, né, gerando, assim, várias hipóteses. A gente não pode achar que a história é algo fechado. Não. Estão lembrados lá dos primeiros conteúdos, onde nós vimos que o historiador é um detetive do tempo, né, e que ele trabalha com pistas, pistas chamadas de pontes. E toda vez que ele encontra uma fonte nova, essa história é reescrita, porque a história é viva, porque a história é feita por pessoas, por seres humanos. E os seres humanos estão sempre mudando. Então, a história também pode mudar. Ok? A história é viva. Letra B. É possível afirmar que a história do povoamento da América está em constante construção? Por quê? A letra A acaba respondendo também a letra B, né? Sim, está em constante construção, porque a cada nova descoberta, né, a cada nova pista, a cada nova fonte, essa história, ela é revista. Ok? Três. Temos aqui um texto, e aí, na página seguinte, baseada nesse texto, nós vamos responder a letra A, B e C, tá? Bem, logo de cara, está perguntando qual é o assunto abordado pelo texto, né? E esse texto, ele vai abordar, né, um trabalho da arqueóloga Niedidon. Beleza? É, B. De acordo com o texto, quais descobertas feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá, né, do Piauí, podem contribuir para transformar os estudos sobre a chegada dos seres humanos no continente americano? Bem, de acordo, obviamente, com o texto, a datação, né, de pinturas, rupestres, aquela lá nas paredes das cavernas, com aproximadamente 35 mil anos, e também dentes humanos, né, fósseis, com cerca de 15 mil anos, podem contribuir para transformar os estudos sobre a chegada dos seres humanos na América. Ou seja, essas descobertas arqueológicas, essas descobertas históricas, comprovam que a chegada dos seres humanos aqui na América é muito mais antiga do que se pensava, né? C. Em sua opinião, qual a importância das pesquisas, né, da Nied, para a história do povoamento do continente americano? Bem, obviamente, essa resposta é pessoal, mas, depois de tudo que nós já comentamos aqui, é... A Nied tem um trabalho de escrever a nossa própria história, a história, né, dos nativos americanos, a história dos nossos ancestrais. Então, é importantíssimo, pelo menos na minha opinião, e na sua. A número 4... Deixa eu diminuir aqui para caber tudo na mesma página. A número 4 é um correlaciono. Então, vamos lá. Os primeiros habitantes da América viviam... Não, desculpa. Vieram da Ásia atravessando uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering. Né? A teoria do Estreito de Bering, pessoal, é que chegou um momento em que o mar baixou muito e congelou. Então, criou-se uma ponte natural, vamos dizer assim. e o fluxo migratório aconteceu atravessando essa ponte. Então, obviamente, eu não vou conseguir botar a letrinha aqui. Eu vou fazer um ligue. Estre... Ih, não, peraí. Deixa eu apagar. Ih, eu fiz errado. Só um minutinho. Como é que eu apago? Acho que é aqui mesmo. Pronto. Então, aqui... É... Ups. É aqui. Prontinho. Os primeiros povoadores deslocaram da Ásia para a América ao atravessar o Oceano Pacífico navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Essa é a hipótese transpacífica. Ok? Os primeiros habitantes da América navegaram da costa da Ásia até a América do Norte. Depois, seguiram em direção ao sul pela costa do continente. Essa, né, é a hipótese costeira. E, por último, grupos humanos saíram da Europa e navegando pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar à América do Norte. É a hipótese atlântica. Bem, pessoal, agora nós iremos abordar uma nova parte do nosso capítulo. Ok? Vamos começar a falar do processo de sedentarização. Mas, para isso, antes, a gente precisa entender como ocorre esse processo. A gente tem que lembrar que a pré-história, né, que é o assunto desse capítulo, ela é dividida em partes. Primeiro, a gente tem que saber o que é pré-história e o que é história. E isso é muito, muito importante. A pré-história é tudo o que aconteceu, né, com a humanidade antes do surgimento da escrita. Então, isso está aqui, pessoal, e isso é muito importante. Escrita. o que divide a pré-história da história é o desenvolvimento da escrita. Então, tudo antes do surgimento da escrita é pré-história. E tudo depois do surgimento da escrita, do desenvolvimento da escrita, é história. A história é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A gente já sabe disso, a gente conhece isso. A pré-história, que é o período antes do desenvolvimento da escrita, é um período muito longo. E aí, os historiadores também resolveram dividir em partes dois grandes blocos, paleolítico e neolítico. Ok? Existem alguns historiadores que vão dividir em uma terceira parte, que é a idade dos metais. Mas, basicamente, são esses dois grandes blocos. Paleolítico e neolítico. Bem, o paleolítico a gente conhece como período da pedra lascada e o neolítico o período da pedra polida. Isso são só apelidinhos que esses dois períodos têm. Bem, então, essa parte aqui é bem importante, pessoal. Vou ler junto com vocês, porque ele é importante de verdade. deixa eu até ampliar aqui. O paleolítico e o neolítico são os nomes dados aos períodos que antecedem, ou seja, que ocorrem antes do desenvolvimento da escrita. O período paleolítico, né, pedra antiga ou pedra lascada, né, como eu havia falado com vocês, teve início há cerca de 2,5 milhões de anos e ficou marcado pela fabricação de instrumentos com pedras e rochas por nossos ancestrais. A grande descoberta desse período, pessoal, aqui no livro não está falando, mas a grande descoberta desse período foi a... Não foi o descobrimento do fogo, mas foi os seres humanos descobrindo como eles próprios poderiam produzir fogo, ok? Então, é nesse período do paleolítico, a grande descoberta do paleolítico é como esses primeiros seres humanos poderiam, eles próprios, gerar o fogo, porque o fogo já era desconhecimento, né, dos seres humanos, caía um raio numa folhagem seca, aquilo pegava fogo, mas os seres humanos não sabiam eles próprios produzirem o fogo. E quando isso acontece, é uma revolução, porque o fogo é utilizado para várias coisas, como, por exemplo, aquecer o alimento, aquecer as pessoas, né, no frio, espantar animais, então, o fogo é a grande descoberta desse período, mas nem o fogo, né, a grande descoberta. Como produzir o fogo é a grande descoberta do paleolítico. Agora, vamos falar do neolítico, né, também conhecido como pedra nova ou pedra polida. Vai se iniciar ali por cerca de 12 mil anos e vai se caracterizar pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária, além, né, da fabricação de utensílios feitos com metais. Por isso que alguns historiadores falam, né, dessa terceira fase que é a idade dos metais, mas que, na verdade, é ali o finalzinho do neolítico. Bem, o grande, sem dúvida, a grande descoberta do neolítico é a agricultura. A agricultura vai revolucionar o modo como a espécie humana vai viver. Por isso, ela se chama até de revolução agrícola. Por quê? Porque lá no paleolítico, os seres humanos eram nômades. O que significa ser nômade? Significa que ele não tem moradia fixa. Ele precisa migrar, ele precisa se mudar conforme a natureza obriga. Acabaram os frutos dessa região. Então, eu preciso procurar uma outra região que tenha frutos. Está chegando o inverno, eu preciso ir para uma região mais quente. Enfim, então, no paleolítico, lá na pedra lascada, esses seres humanos, eles não tem moradia fixa e vão mudando o seu local conforme a necessidade imposta pela natureza. No neolítico, com a agricultura, eles passaram a ter moradia fixa. Isso tudo, pessoal, está aqui nesse parágrafo que é muito, mas muito importante. ele está dizendo o seguinte, os primeiros grupos humanos que habitaram a terra durante o período paleolítico eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. E aí, eles dependiam da caça, da pesca e tinham que ir mudando conforme a necessidade. Já no neolítico, eles vão descobrir a agricultura. Vocês sabem qual grupo provavelmente descobriu a agricultura, a técnica da agricultura? Provavelmente, o que as pesquisas atuais indicam é que foram as mulheres que descobriram a técnica da agricultura, porque os homens iam caçar e as mulheres ficavam mais fixas nas cavernas, então elas conseguiam observar a natureza e perceber como plantar, como cuidar dos animais. E aí, praticando a agricultura e a pecuária, esses grupos humanos vão passar a ter moradia fixa, vão passar a ser sedentários. Isso significa o quê? que ele não pode plantar e abandonar a plantação e ir embora para outro lugar. Ele tem que ficar fixo. Ele não pode criar um animal e largar e ir embora. Ele precisa ficar. E isso vai dando origem às primeiras aldeias, às primeiras cidades e por aí vai, porque os seres humanos vão se fixando num único local. Bem, com a maior oferta de alimentos, os grupos humanos vão crescendo e vão se transformando nas primeiras aldeias, como eu havia falado para vocês. A maior oferta de alimentos vai gerar a necessidade de novos utensílios e assim novas habilidades vão surgindo e os seres humanos vão se desenvolvendo. Antes a comida era escassa, você caçava e você comia. Agora não, agora você planta, você armazena, o que sobra você troca com o grupo vizinho e assim vão surgindo as relações comerciais, os seres humanos vão aprendendo a estocar e por aí vai. Sendo assim, começam a surgir as primeiras civilizações. Aqui, vamos lá. E essas primeiras civilizações vão transformando a paisagem natural, conforme a sua necessidade. Os seres humanos começam a desviar rios para as suas plantações. Os seres humanos vão aprendendo novas técnicas de agricultura e assim surgem os primeiros grandes impérios, as primeiras grandes civilizações da nossa história. E aqui nós temos duas importantíssimas, a egípcia e a civilização mesopotâmica. bem, vamos falar primeiro da egípcia. Uma característica importante dessas sociedades antigas é que todas elas vão surgir próximo a grandes rios. Por quê? Porque você precisa de água, pessoal, água para plantar. Então, existe até uma frase falando que o Nilo é uma dádiva dos deuses, ou seja, o Nilo é um presente dos deuses, porque sem o rio Nilo, não poderia existir agricultura no Egito, uma vez que eles ficam ali numa área de deserto, ali no norte da África. Bem, então é por causa das cheias, das águas do Nilo que transbordam e transformam as margens em solo fértil que é possível plantar e ter vida no Egito. A Mesopotâmia é o berço de várias civilizações importantíssimas. Mesopotâmia, o termo, o nome Mesopotâmia significa entre rios. Que rios são esses? O Eufrates e o Tigre. Então, entre esses dois rios vão surgir várias civilizações importantíssimas inclusive a civilização suméria que é uma das mais antigas do mundo e dizem que foi ali, por ali que surgiu a escrita. Bem, sendo assim, pessoal, nossa próxima página vai falar exatamente da importância da água. A água que faz com que tenha vida, com que tenha agricultura. Texto interessantíssimo, mas vamos para a nossa última página do capítulo, onde eu gostaria que vocês pausassem, fizessem com muita atenção e retornem para o nosso momento de correção. então vamos lá. Um, dois, três, pausando. Valeu, galerinha, vocês pausaram, fizeram com bastante atenção, vamos à correção. Tem aqui um texto e vamos à letra A. Qual é o assunto do texto, né, pessoal? Bem, o texto vai falar do processo de sedentarização resultado da agricultura, ou seja, o processo em que os seres humanos passaram a ficar fixos num determinado local por causa da agricultura. B. De acordo com o texto, quando surgiu a agricultura? A agricultura, de acordo com o texto, surgiu ali por cerca de 12 mil anos atrás, né, aproximadamente 12 mil anos. Bem, C. Quais foram as principais consequências da agricultura praticada pelos seres humanos? Bem, sem dúvida a principal consequência foi o sedentarismo, né, as pessoas passaram a ficar fixas num determinado local e com isso elas começaram a transformar a paisagem, né, começaram a construir casas, templos e por aí vai. D. Quais são as consequências da sedentarização humana citadas no texto? bem, a formação de aldeias que vão dar origem às primeiras cidades, vão virar estados e vão se transformar em grandes civilizações, como, por exemplo, a civilização egípcia, né, famosíssima. Bem, pessoal, então, vamos agora para a nossa segunda parte da aula, que é a correção da nossa folhinha da semana. vamos lá. Abrindo aqui a nossa folhinha. Bem, temos aqui, então, um correlacione falando dos... falando dos primeiros hominídeos, né, aperfeiçoou instrumentos de pedra e foi o primeiro a aprender a usar o fogo. É um homem erectus. Andava sobre dois pés, tinha braços compridos e se alimentava basicamente de vegetais. O australopithecus é considerado o primeiro representante do gênero homo, sabia... Ih, aqui, tem que tirar isso aqui. Depois eu tiro isso aqui, peraí. Sabia fazer utensílios de pedras com os quais caçava pequenos animais, homo habilis, e a espécie a qual fazemos parte, homo sapiens sapiens, já formavam pequenos grupos e costumavam enterrar seus mortos, homo neandertalis. Dois, por qual motivo o bipedalismo é considerado uma característica adaptativa importante? Por que que andar sobre dois pés é tão importante? Bem, por vários motivos. Vou citar aqui alguns, tá? Com as mãos livres, eles poderiam afugentar animais, tacar alguma coisa nos animais. Eles poderiam também recolher alguma coisa e sair correndo. Eles poderiam pegar os seus filhotes e proteger. então existem várias respostas aqui possíveis. O que nos diferencia dos outros primatas? O que diferencia a espécie humana dos outros primatas é principalmente a questão da caixa craniana. Nosso cérebro é muito mais complexo, ele é maior, mais desenvolvido, e é isso que nos transforma e nos diferencia de animais racionais, de animais irracionais. Bem, pessoal, deixa eu retornar aqui então para a nossa sala para eu me despedir de vocês, ok? Um grande beijo, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.